Tinha que se hoje orelha Vou meter marcha nos progressos, não vou esperar por ninguém Do céu só cai a chuva, então eu vou buscar Uma GS 1200 e um modelo Citroën Correndo pelo certo pra me prosperar É que na quebrada nóis não pode deixar pé com ninguém Vagabundo cheio de pio e acho que é te arrastar Tô no meu corre pra fortalecer a família Pra mudar minha picadilha, pra fazer esse som estourar Profetizei que meu pessoal vai ficar bem Vai morar na coma muito louco e claro que eu também Esqueci de aonde que eu saí Mas sei aonde tô e sei pra onde quero ir De passo em passo vou seguindo a caminhada firme e forte E quem bater de frente não vai ter o bar Na base de oração com muita dedicação Quero ver os invejosos, quem vai conspirar? Vou meter marcha nos progressos, não vou esperar por ninguém Do céu só cai a chuva, então eu vou buscar Uma GS 1200 e um modelo Citroën Correndo pelo certo pra me prosperar Vou meter marcha nos progressos, não vou esperar por ninguém Do céu só cai a chuva, então eu vou buscar Uma GS 1200 e um modelo Citroën Correndo pelo certo pra me prosperar DJ o orelha pelo certo, ele vai prosperar O CBzinho pelo certo vai prosperar 2020 pelo certo, nós vai prosperar